que todos nós temos que ter para entrar na TVI. É este. Agora, o David, certamente, que acha... Qualquer pessoa pode usar o nosso cartão. Imagina, eu perco o meu cartão, a pessoa pega no cartão e entra aqui. Se eu quiser, posso sair com o teu cartão, porque não há nada que o identifique. Exatamente. Pronto. Agora, o David tem outros métodos muito mais avançados, parecidos até com a ficção científica, já os vimos em alguns filmes, em que mostra que, realmente, através dos nossos dados fisiológicos, é mais fácil de não haver as falsificações, porque, por exemplo, com as impressões digitais do nosso dedo, ninguém, a não ser que nos raptassem, ninguém poderia entrar aqui na TVI. Eu já vi sem filmes. O David é um jovem empreendedor e merece estar hoje aqui como nosso convidado para nos falar destas inovações, David. E é um jovem de que dada? Bom dia. É um jovem de 31. 31. 31 anos. Para já, como é que foi chamado para estas novas tecnologias? Como é que se apaixonou por elas? Bom, há cerca de 10 anos atrás, eu estava a equacionar entrar no mundo empresarial. Encarei várias opções, a realidade virtual, a inteligência artificial, e uma delas era a biometria, a tecnologia biométrica. Depois de algumas pesquisas e de alguns contactos com entidades internacionais, apostei na tecnologia biométrica, há 10 anos atrás, completamente associada à ficção científica e desconhecida. Exatamente, era coisa de filmes. Aliás, ainda hoje, se nós falarmos em biometria, as pessoas podem não perceber muito bem o que é. Dando exemplos práticos, David, o que é que se pode fazer, então, com esta tecnologia? Exatamente. Fundamentalmente, esta tecnologia usa características físicas, como a impressão digital, ou a íris, ou a cara. Há filmes em que nós vemos eles encostarem um olho a um determinado sensor. Pois é. Exatamente. Para nos identificar, em várias vertentes, as vantagens da biometria passam pela segurança, um aumento de segurança. É uma questão de segurança, acima de tudo. Em vez de um cartão, ou de uma chave, ou de um código. Passa por uma questão muito importante, hoje em dia, de conveniência. Hoje em dia, se formos ver, temos N cartões na carteira, temos que saber vários códigos. Portanto, torna-se muito... Gostava a mostrar o dedo, quase. Muito prático para o utilizador, exatamente. E com esta tecnologia, nós conseguimos substituir os mecanismos atuais para entrar em determinadas áreas. Mas e cá em Portugal já há locais onde está esta tecnologia implantada? Portugal, podemos dizer que atualmente é dos países com maior receptividade e implementação desta tecnologia. Muito bem. Desta tecnologia. Aliás... E tem sido você o responsável por esta implementação também? Sim. Portanto, nós fomos a primeira empresa na Península Ibérica. Começou consigo e só consigo. Começou comigo e só comigo, muito fechado no meu quarto. Isso é muito curioso. Ouvemos dizer que vendia a sua empresa como sendo uma grande empresa, embora fosse o único trabalhador. Não. Eu apresentava-me como, de facto, um comercial, um vendedor, obviamente não dando visibilidade da estrutura, ou neste caso da não-estrutura, que... Portanto, você era o vendedor, o diretor, o trabalhador e tudo mais, não é? Exatamente. E apanhado, foi apanhado. Foram momentos muito... Muito aliciantes, certamente. Muito aliciantes. E de grande criatividade. Muito emocionantes. E nessa altura, que idade? Tinham os tais 21 anos? 21. Portanto, você ali, aqui, a sua inteligência ao sucesso. Portanto, vê-se que era um jovem empreendedor, não é? Foi, portanto, foi uma aposta. Isso é muito radioso. Tive que tomar decisões e temos que assumir certos riscos. Mas, sem a componente de risco, também o desafio não tem mesmo sabor. Claro. E também não se vai lá de novo. E hoje trouxe-nos aqui uma maquineta que eu estou a tentar perceber o que é. O que é? É um exemplo, à semelhança do que sabemos hoje, e tem aqui na entrada aqueles leitores para encostar o cartão. Que lêem o nosso cartãozinho. Este terminal não é mais do que a mesma... Portanto, tem o mesmo propósito daquele terminal que tem para encostar o cartão, mas a diferença é que tem um leitor inserido que lê as nossas impressões digitais. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Portanto, já agora. Assim? Exatamente. Sim. E? Diz que falhou. Falhou. E diz que falhou. Porque eu não tenho aí a minha impressão digital registrada. Exatamente. Se eu colocar aqui a minha impressão digital... Tem que ser ao contrário. Peço desculpa. Bem-vindo, David Fernandes. Exatamente. Portanto, hoje em dia a tecnologia... Isto, só para fazer um pouco uma retrospectiva, há 10 anos atrás os terminais não tinham nada a ver com aquilo que temos aqui à nossa frente. Eram grandes, não eram bonitos. Hoje em dia temos terminais muito estéticos e que têm uma performance que permite implementarmos isto, desde o acesso a uma área grande até à porta de nossa casa. Portanto, hoje em dia a tecnologia já chegou ao ponto de estar presente no nosso dia-a-dia. E sabe Deus como é que será daqui a 10 anos e daqui a 20 e daqui a 30. Portanto, estamos a falar de um mundo que está sempre em permanente evolução. Evolução e hoje em dia temos em concreto em Portugal, além de várias instituições com esta tecnologia, temos dois grandes projetos que a nossa administração pública levou a cabo, que vai tornar a biometria uma realidade para todos nós. Se isto um dia chega às casas portuguesas, quer saber como é que os amantes lá entram. É uma questão de os ter devidamente identificados, não é? Desde que saibamos quem é, não há problema. Obrigado, David. Obrigado, David. Um caso de sucesso português. E daqui a pouco, quando voltarmos. Ora, pois daqui a pouco vamos falar de outra inovação. Uma loja, vem à Aveiro, de nome Cucumelo Mágico, que vende drogas legais. E o que vamos tentar perceber esta manhã é o que são drogas legais, que efeitos é que podem ter nas pessoas e de que forma é que...